O dia que Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, de deixar o Flamengo, de não jogar mais pelo Flamengo, não entrar dentro de campo com a camisa do Flamengo, chegou. Chegou e chegou agora. Apesar do contrato do Gabriel Barbosa finalizar no final de dezembro deste ano, o mesmo não joga mais com a camisa do Flamengo. Vou trazer para vocês aqui o corte lá do canal do João Guilherme. O João Guilherme falou a verdade, deu sua opinião sobre isso. Eu assino embaixo em tudo que o João Guilherme falou, o narrador João Guilherme. E eu peço para você assistir do início ao fim este corte do João Guilherme. É muito, muito importante sobre esta situação do Gabigol, que não joga mais com a camisa do Flamengo. E de quem é a culpa disso acontecer? Vou trazer esse corte para vocês, só que antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, assenta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer para vocês agora, que é lá do canal Fala João Guilherme, o narrador João Guilherme, onde o mesmo deu sua opinião, uma opinião forte e sincera sobre essa situação do Gabigol, que não joga mais pelo Flamengo. E de quem é a culpa de tudo isso? É da diretoria? É do treinador Tite? É do próprio Gabigol? Pois bem, vamos conferir o que foi que o João Guilherme falou. Rapaz, meus amigos e minhas amigas, quem diria? O detalhe é o seguinte. O Vene Casagrande, repórter, que tem todo um histórico de acertar as informações, que tem muita credibilidade. O Vene Casagrande postou um vídeo hoje lá no canal dele e colocou nas redes sociais também, dizendo que o clima no Flamengo é muito ruim e Gabigol provavelmente não jogará mais no Flamengo. E por que isso? A gota d'água foi o jogo contra o Vasco quando ele ficou no banco de reservas e o Carlinhos entrou primeiro que ele. Ali o Tite passou o recado claramente. Na hierarquia, quem está à frente é o Carlinhos em relação ao Gabigol. Isso repercutiu muito mal internamente no Flamengo com o Gabriel. E por quê? Com a ausência do Pedro, que só volta no ano que vem, o Gabigol tinha a seguinte esperança. Agora, eu vou ter mais oportunidades. Porque não tem jeito. Vão ter que contar comigo. Eu vou ter que jogar mais. Só que aí vieram jogos. O Carlinhos entrou primeiro que o Gabigol. O Gabigol entrou no finalzinho do jogo com o Vasco. O Bruno Henrique hoje é o titular da posição, mesmo sem ser um jogador da posição. O Bruno Henrique é o titular do comando de ataque do Flamengo. E no jogo do meio de semana contra o Pinharol, o Gabriel não foi relacionado. Porque ele apresentou um incômodo muscular. E para a partida agora contra o Grêmio, ele continua de fora. Não foi relacionado mais uma vez. Inclusive, a informação passada pelo Vener é que ele hoje treinou separado. Treinou à parte. Ou seja, realmente, ele não está nos planos. E aí, minha gente, tem uma série de situações nesse contexto que nós temos que analisar. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o próximo dia 31 de dezembro. Então, até lá, ele é jogador do Flamengo. Ele já pode assinar um outro compromisso com uma outra equipe. Mas, a relação dele com o Tite, que nunca foi das melhores, mas vinha acontecendo e tal. Eles vinham convivendo. com a ausência do Pedro, que era algo que não tinha contestação, o Gabigol se tocou e falou, porra, com o Pedro jogando o que ele está jogando, 30 gols no ano, eu vou ficar na minha, vou ficar quietinho aqui, porque não dá para jogar. Quando teve oportunidade, o Gabriel não aproveitou. Essa é a grande verdade. Ele até fez gol contra o Vasco, deu passe para o gol da Vitória, diante do Vitória, lá em Salvador, mas ele não aproveitou. Ele jogou a partida inteira contra o São Paulo, no Morumbis, e foi muito mal. A grande verdade é que o Gabriel, desde o início de 2023, ele não joga absolutamente nada. Mas estamos diante de uma situação que o Pedro está fora, e ali para aquela posição, você tem Bruno Henrique, que é improvisado, Carlinhos, que é um jogador para compor elenco, e o Gabigol. Qual é a ordem natural dos fatos? Se o Gabigol está no elenco, mesmo estando mal, ele vai ter oportunidade. A tendência natural da situação era colocar o Gabriel como primeira opção, e ele ter oportunidade, para até mudar essa história dele recente no Flamengo, que é muito ruim. Mas o Tite não entendeu assim. O Tite não entendeu assim, e ele realmente não quer contar com o Gabriel. Então, minha gente, o quadro ficou desta forma. O Gabriel continua no Flamengo, ele não foi relacionado para o jogo com o Grêmio, que apenas reservas vão jogar. Ou seja, ele não vai ficar nem no banco de reservas do time reserva. Dizem que ele anda muito triste, muito abatido, porque esperava ter mais oportunidades, e não terá. Então, é pouco provável, pelo menos enquanto o Tite estiver por lá, que o Gabriel tenha oportunidades no time do Flamengo. Eu acho, pelo que eu estou acompanhando, que ele só tem uma chance, o Tite sair do Flamengo. Se o Tite sair do Flamengo e o Felipe Luiz, ou outro treinador, assumir, o Gabriel Barbosa será titular do Flamengo. Com o Tite, não há mais a menor possibilidade. E a diretoria do Flamengo, ela está inclinada para o lado do Tite. E vamos raciocinar aqui da seguinte maneira. Quando o Flamengo contrata o Tite, sabendo que ele era um desafeto já do Gabigol, qual foi o recado passado pela diretoria para o Gabriel? Baixa a sua bola, você está fazendo muitas lambanças, e ele fez muitas lambanças. O Gabriel não é santo nessa história. Ele colaborou para isso. Ele cometeu muitos erros, muitas atitudes equivocadas, que o levaram a essa situação. Mas o Tite também está errando nessa história. Existem momentos na vida, minha gente, que nós precisamos esquecer as nossas desavenças. pensar no que é melhor para uma situação e para um momento. E neste momento, eu acredito que se o Tite soubesse trabalhar essa situação, e a diretoria do Flamengo também, o Gabriel poderia ser útil nesta reta final de temporada. Ele se sentiria motivado. Então, todo mundo está errado nessa história. O Gabriel, pelo que ele fez nos últimos dois anos, que se colocou nessa situação, é inacreditável a queda dele, e o que ele virou dentro do Flamengo, depois de se tornar um dos jogadores mais importantes da história do clube, e fazer coisas que poucos outros fizeram na história do Flamengo, o que o Gabriel fez. Ele está na primeira prateleira da história do Flamengo para sempre. Mas hoje a situação dele é essa. Ele não é nem relacionado para um jogo em que reservas estarão. E ele treinou em separado. Ou seja, ele está fora dos planos completamente. E aí eu acho que entra um erro do Tite e da diretoria do Flamengo. Quer conferir o que o João Guilherme falou mais sobre essa situação do Gabigol e Flamengo? Vou deixar o link desta live que aconteceu ainda há pouco lá no canal Fala João Guilherme. Vou deixar aqui na descrição. Você clica e acompanha lá na íntegra o que foi falado, as opiniões do João Guilherme sobre essa situação do Gabigol que não joga mais pelo Flamengo. É como eu falei, o contrato do Gabigol se encerra no final de dezembro de 2024, mas ele está fora dos planos do treinador Tite. Para falar a verdade, desde quando o Tite chegou no Flamengo, o Gabigol já era uma carta fora do baralho ali. Já não fazia parte dos planos do Tite. Isso era óbvio. E tudo que o João Guilherme falou sobre o Gabigol plantar e colher, porque tudo que está acontecendo agora também é culpa do seu Gabigol, ele falou uma verdade, também é culpa do Tite. O Tite é culpado nisso também. Porque o Tite trouxe para o seu ambiente de trabalho algo pessoal que ele levou para dentro de si, para o coração dele. Uma rincha que ele tinha com o Gabigol, uma raiva que ele tem com o Gabigol, para falar a verdade, ele trouxe isso para dentro do Flamengo, que era para ter deixado fora do Flamengo. Então é culpa, é erro do Tite também. Porque querendo ou não, o Gabigol, mesmo que não esteja na sua melhor fase, longe disso, mas é atleta do Flamengo, está à disposição, está bem fisicamente, eu não acredito nessas lesões que aconteceram, que aconteceram, está bem fisicamente, quer jogar, mas o Tite não coloca. um cara que ganha o maior salário dentro do Flamengo hoje, mais ou menos 2 milhões e meio por mês de salário, ou 1 milhão e meio por mês, perdão, acho que é 1 milhão e meio por mês, e o Tite não colocar o cara para jogar. O cara não tem oportunidade, hoje, nesse Flamengo treinado pelo Tite, o Gabigol não tem oportunidade, não tem vaga no time reserva do Flamengo. Que na verdade, esse time que vai entrar domingo agora contra o Grêmio, é o terceiro time, o Gabigol não é titular, não tem vaga no terceiro time do Flamengo. É inacreditável. E o Tite mesmo já falou, que o homem gol dele, fora o Pedro, o homem gol do Tite, o cara que decide, é o Carlinhos, com todo respeito ao Carlinhos. Então, cara, a notícia é que muitos flamenguistas não queriam ouvir, principalmente os flamenguistas da geração de 2019 para cá, que é muito fã do Gabigol. O Gabigol não joga mais pelo Flamengo. Não joga mais pelo Flamengo. E a culpa disso tudo é dele próprio, da diretoria do Flamengo e do seu Tite, onde a diretoria o contratou. Porque quem perde com tudo isso é o clube de regatas do Flamengo. Somos nós, torcedores rubro-negros, que perdemos. Porque o Flamengo está numa draga desgraçada. Não consegue mais ganhar de ninguém. O Pedro se machuca. Muitos outros jogadores decisivos, importantíssimos nesse elenco, se machucam. aí o que tem para substituir o Pedro, que é o Gabigol, um cara que já decidiu libertadores para a gente, o Tite vai lá e não coloca por conta dessa birra que tem com o Gabigol. Infelizmente, é o que aconteceu, é o que está acontecendo. Gabigol não joga mais pelo Flamengo. chegou o fim da era, Gabi e Flamengo. Comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Então é isso. Até a próxima. Saudações.